Em 2014, o Conselho Universitário da Universidade de São Paulo, a USP, se reuniu e decidiu transferir o agarraco, o centrinho de Bauru, para a Secretaria Estadual, numa negociação que envolveu a criação, na época, do curso de medicina, ainda incipiente na instituição. Essa questão prosperou numa audiência pública aqui na Câmara Municipal de Bauru e o professor vai nos ajudar a entender por que a função do agarraco e do centrinho é diferente do chamado Hospital das Clínicas, o HC. Nelson, bom dia. É um prazer estar com vocês. O que acontece é o seguinte. O Hospital das Clínicas é um hospital de entrada. Ele vai servir a uma unidade de medicina, uma faculdade de medicina, um curso de medicina. Então, ele vai pegar a entrada de pacientes que cheguem no hospital. O agarraco, o famoso centrinho, é um hospital de média e alta complexidade. Ele faz procedimentos complexos do SUS. É a tabela top do SUS. Então, ele tem, com a vocação dele, a complexidade. E o Hospital das Clínicas não tem essa complexidade. Neste caso, a transferência ficou como, do ponto de vista da organização da universidade, já consolidada, para quem não sabe, a Faculdade de Odontologia, que tem o curso de fono, inclusive, aqui dentro como referência. Essa é uma outra guerra. Há anos, a fonoidologia funciona em Bauru como curso de fonoidologia. Então, o diploma da fonoidóloga, do fonoidólogo, é de um diploma, sai, Faculdade de Odontologia de Bauru e curso de fonoidologia. Como foi montado um curso de medicina, a lógica é Faculdade de Odontologia de Bauru, curso de medicina. E essa lógica não ficou muito agradável para os índices. Ou seja, neste caso, para ingressar com o uso do prédio, que era uma outra questão do Estado, que ele precisava resolver, a USP trocou as instituições, deixando agora a criação de uma Faculdade de Medicina? Então, não há explicação nessa caso. É porque sim, porque não. Castelo Catingbum. A gente não consegue entender o porquê, mas a verdade é uma só. É desvestir um santo muito bem vestido para vestir um outro que nem existe. Nós sabemos que há pelo menos duas das cinco OS que pleiteiam a gestão, vamos dizer assim, do Agarraque, que é um patrimônio municipal, do qual eu particularmente acho que não podemos abrir mão e nem permitir o sucateamento, que são ligadas, inclusive, a professores, tanto do campus de São Paulo quanto do campus de Ribeirão Preto. Isso é muito complicado, isso é muito delicado. Nós sabemos que OS também são uma empresa, tanto quanto uma empresa privada. e que vêm, na verdade, em alguns lugares, se colocam como verdadeiros sanguessugas. Nós temos toda a estrutura, todo o recurso, todo o aparato. Nós temos um hospital pronto, nós temos uma casa pronta e vamos entregar essa casa pronta, que é exemplo para o Brasil inteiro. A audiência pública mostrou pais e mães de mais de 20 estados participando conosco em tempo integral. Ou seja, por que abrir mão desse patrimônio? Em função de termos o Hospital das Clínicas para a garantia da Faculdade de Medicina. Não há dicotomia alguma nisso. Há interesses por trás disso. E a prova é que não compareceram para o debate. Alegaram compromissos de agenda e a instituição não veio, Secretaria de Estado da Saúde não participou e a GARAC também não. Mas uma audiência extremamente representativa, com muitos representantes de docentes, de servidores e da sociedade, dizendo não, nós não queremos essa desvinculação. Enquanto tem a movimentação, algum caminho para conhecer as contas? Afinal, como ficou até aqui o GARAC nessa fase de transição? É uma caixa de Pandora que nós queremos abrir. No melhor interesse da população. Porque a gente sabe que com toda essa importância, o GARAC vem sofrendo um desmonte nos últimos anos. Diminuição de recursos, número de cirurgias, atendimento de pacientes, inclusive os de fora, de outros estados. Porque o único espaço onde tem esse atendimento integral, na sua plenitude, hoje nós recebemos aqui pacientes que estão há 20, 30 anos sendo tratados pelo Centrinho. Pessoas que tiveram suas vidas salvas, pessoas que tiveram seus filhos salvos pelo trabalho de excelência que o Centrinho presta. Então, é muito estranho que esse debate aconteça e que as pessoas não compareçam para fazer o debate. O que nós faremos? Nós vamos abrir essa caixa, nós vamos pedir ao Ministério Público que nos dê acesso a essa informação. Existe prestação de contas? Foram feitas ou não foram feitas de 2020 até a presente data? Conforme noticiou alguns órgãos de imprensa nessa última semana. Se fez, nos apresente, nós queremos ver. Porque não está público. E também não compareceram. Nós gostaríamos de ter perguntado isso aqui durante a audiência. A audiência seria importante para aprofundar o debate. Então, nós estamos, como resultado dessa audiência pública também, representando através do nosso mandato ao Ministério Público da Cidadania e Patrimônio para que nos garanta acesso às contas, já que se trata de recursos públicos estaduais. E a partir daí, a gente tentar desvendar esse fio do novelo, porque realmente tem muita coisa que não está cheirando bem no ar. Obrigado, vereadora Estela Almagro. A audiência pública na íntegra, com todas as manifestações de mais de três horas na TV Câmara, você encontra na página do YouTube. A audiência pública na íntegra, você encontra na TV Câmara, 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 você encontra na TV Câmara,